A intenção já vinha de longo tempo, mas somente agora acabou por se concretizar. O Vale Refeição, 27 funcionários do Legislativo, receberam o cartão com valor de R$ 300, igual para todos, sem qualquer tipo de distinção. Claro que foi recebido com euforia por quase todos. Trabalhadores dos serviços terceirizados e estagiários não receberam. O presidente da Câmara, Wilson Sasso, já esperava pela reação positiva. O Vale Refeição do Legislativo Araranguense está garantido até o final do ano. Os funcionários fizeram uma reunião e fizeram esse pedido a mim como presidente. Conversei com os demais vereadores da mesa diretora também e demais vereadores. E todos acharam importante e que necessário também e faz jus aos funcionários aqui da casa. Fizemos um decreto, fizemos uma parceria com a CIVA, que é através da CIVA e com a FACISC. Então fizemos o Vale Alimentação e distribuímos a todos os funcionários da casa, funcionários efetivos e contratados. E a gente fez as contas e viu que até o final do ano teremos condições e recursos para repassar esses servidores no Vale Alimentação. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto